Boletim da Educação Até o dia 31 de março, estão abertas as inscrições para a sétima edição do Prêmio Educar para a Igualdade Racial e de Gênero. Promovida pelo Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, a premiação busca mapear e destacar boas práticas pedagógicas e experiências bem-sucedidas de gestão escolar voltadas para a promoção da equidade, da igualdade e da qualidade étnico-racial na educação. A primeira edição do Prêmio aconteceu em 2002 e, em seis edições, as iniciativas inscritas podiam ser realizadas em uma categoria chamada Processo Universal, focada em todas as etapas e modalidades da educação básica. Neste ano, além do Processo Universal, as novidades são a inclusão do processo afirmativo destinado à educação escolar quilombola e à abordagem especial de gênero. Com isso, a ideia é identificar e disseminar ações pedagógicas e de gestão escolar que proporcionem educação de qualidade para a população quilombola de todo o país e também que valorizem e reconheçam a importância social, cultural e política da mulher, principalmente a africana, a afro-brasileira e a indígena. Os prêmios serão concedidos entre as etapas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, nas categorias Professor e Escola. A categoria Professor vai contar com premiação específica para as práticas de gênero, raça e etnia. As escolas selecionadas vão receber um prêmio no valor de R$ 10 mil e os professores de R$ 5 mil. Além do incentivo financeiro, também vão ser oferecidos cursos de formação e notebooks, além de um acompanhamento de até 12 meses para duas escolas contempladas em cada etapa. Informações e inscrições estão disponíveis no site www.certe.org.br. Jaqueline Pontevedra, da Secretaria de Educação, para a Rádio Cultura FM. Boletim da Educação www.certe.org.br.